Olá, eu sou o Thiago Moraes, tudo bem? Prazer em ter você no meu canal. Inscreve, curte e compartilha aí. Olha só, hoje eu vou ensinar o ritmo de Vaneirão pra você. A gente tá no Sol Maior aí, essas dicas aí básicas pra você que tá iniciando a sanfona, tá bom? Eu ensinei a valsa, já ensinei o short. O Vaneirão são dois tempos. Como eu já expliquei nos outros vídeos, o Tum é sempre o na frente. Então a gente vai saltar a primeira carreira, que é o contrabaixo, vai fazendo a segunda carreira, que é o Tom. Então é... Tá? Vai ser nesse tempo. Vamos falar que ele é quatro tempos. Então na cabeça do tempo... Na cabeça do tempo, do primeiro tempo, você vai demorar um pouquinho mais. Vai dar uma marcada. Ok? Aí, no... Se você quiser usar o contrabaixo, é... Assim que é, tá bom? Volte o vídeo, assista de novo, que você vai conseguir. Grande abraço!